Música Cidadãos que se destacaram na cidade foram homenageados aqui na Câmara. Quem mostra pra gente é Michael Bonissoni. Por proposição do vereador Pedro Tourinho, quatro cidadãos foram agraciados com honrarias de diferentes distinções. Geumina Aparecida de Abreu foi agraciada com o diploma Ananeri pelos serviços prestados à população na área de saúde. O jornalista Elias Aredes Júnior recebeu o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira pelos anos de dedicação à comunicação. Jesus Alves Rodrigues recebeu o diploma Símbolo da Cultura Arquitetônica e Preservação Histórico Ambiental Antônio da Costa Santos, pelo histórico de atuação efetiva e importante na preservação arquitetônica, histórica e ambiental em Campinas. E Lúcia Maria Souza Gomes, que recebeu a medalha Dorselina de Oliveira Folador, em homenagem a mulheres que tenham se destacado em ações de políticas públicas visando a inclusão social. Acesse o nosso site www.nambiental.com.br Acesse o nosso site www.nambiental.com.br Acesse o nosso site www.nambiental.com.br Acesse o nosso site www.nambiental.com.br